Esse lugar, esse palco, entregou poesia a muita gente, a milhões de pessoas e eu acho que curou muita gente, salvou muita gente. Então hoje eu escrevi sobre a poesia, sobre o poeta, sobre nós, porque nem todo mundo é poeta, mas todo mundo é poesia. Está todo mundo no mesmo balaio. O poeta. Já vi gente questionando quem somos, quem nos criou, por que estamos aqui, quem foi que nos convidou? Eu também me questionei, desde cedo eu pelejei para descobrir quem eu sou. Agora, no dia que eu segurei caneta e papel na mão, o mundo que era seco ouviu o som do trovão. Nessa hora eu percebi que o verso que eu escrevi choveu, molhando o sertão. E nesse sertão brotou uma florzinha discreta, projeto que arquiteto nenhum no mundo projeta. Tem coisa que só Deus faz e eu acho bem capaz dessa flor ser um poeta. E quando nasce um poeta, Fátima, nessa existência tão breve, os versos não têm preguiça, as rimas não fazem greve. Assumindo a missão de arrancar do coração cada palavra que escreve. E foi escrevendo. Escrevendo, eu descobri meu verdadeiro papel. Sem fineza nas palavras, não sou nenhum bacharel. Porém, sei do meu valor. Não preciso ser doutor para escrever um cordel. Só o poeta é capaz de criar um universo sem guerras, fome, miséria. Um mundo menos perverso na leveza da caneta e no peso do seu verso. Só o poeta é capaz de ser o que quiser ser. De ser rico, de ser pobre, de ser feliz, de sofrer. De ser doença e ser cura. E não existe censura que lhe tire esse poder. O poder. O poder de escrever para confundir, provocar. Sentir e fazer sentir. Amar e fazer amar. O poder de nos dizer que nosso maior poder é o poder de pensar. Pois quem pensa se transforma e vira transformador. Transforma verso em remédio capaz de curar a dor que mais fere a humanidade. A escassez de amor. Enquanto existir no mundo maldade para se enfrentar, preconceito, intolerância, armas para nos matar, racismo, homofobia. Eu garanto, a poesia também não vai acabar.